Tô com a minha troca empilhando uma lotinha Eu confio em bancos, eu guardo na poxa Brota quem quiser, nós fura o porto E fuma aquele beijo que ia pra dar sol Essa vai dar boa, parei em barilote Tu me vê que a tropa faltou, você corre Corre de mim, mano, isso não pode Então tenta correr, tá pra lá da minha glock Tô com a minha troca empilhando uma lotinha Não confio em bancos, eu guardo na poxa Brota quem quiser, nós fura o porto E fuma aquele beijo que ia pra dar sol Essa vai dar boa, parei em barilote Tu me vê que a tropa faltou, você corre Corre de mim, mano, isso não pode Então tenta correr, tá pra lá da minha glock Aparece do nada pra falar besteira Tu com a minha tia, pra não ter brincadeira Em mim, nos mexe, tem toda rasteira Eu te chombo na rua, tu vira peneira Tu vira peneira, abala a vadeira Tu cheio de ódio, correndo na veia Chega teu dia, vai ser coisa feia Tu mecha comigo, prepara que chega Tu com a minha troca empilhando uma lotinha Não confio em bancos, eu guardo na poxa Brota quem quiser, nós fura o porto E fuma aquele beijo que ia pra dar sol Essa vai dar boa, parei em barilote Tu me vê que a tropa faltou, você corre Corre de mim, mano, isso não pode Então tenta correr, tá pra lá da minha glock Tô com meus faixas, pro topo combate Ele é um loco, não fala, ele late Não tem coragem, que bicho covarde Teus amigos chegam, é triste Feita porque eu vou estar de fuga no toque da nave Já vou estar longe em outra cidade Fumando um beck que é tipo temak Queimando na blitz, a bocha é um loco Tu com a minha troca empilhando uma lotinha Não confio em bancos, eu guardo na poxa Brota quem quiser, nós fura o porto E fuma um beijo que ia pra dar sol Essa vai dar boa, parei em barilote Tu me vê que a tropa faltou, você corre Corre de mim, mano, isso não pode Então tenta correr, tá pra lá da minha glock Tu com a minha troca empilhando uma lotinha Não confio em bancos, eu guardo na poxa Brota quem quiser, nós fura o porto E fuma um beijo que ia pra dar sol Essa vai dar boa, parei em barilote Tu me vê que a tropa faltou, você corre Corre de mim, mano, isso não pode Então tenta correr, tá pra lá da minha glock Tá vim com minha bicha e eu tô slow Agora vocês querem saber quem eu sou, eu sou Aquele que cês duvidou, aquele que por muito tempo cês tirou Que dois tá na frente, três tiros levou Engaixo no beat, eu tô tipo lego Saiu na notícia, nós te atropelou Desculpa sua cara, minha tropa amassou Eu sou, eu tôSPOR Eu sou, eu sou�, eu estou Que brincadeira Ou já há griga Ger en Gan freca Eu sou e paran takia não Eu sou, ou, ou suga Se pode subir特別 actively Tipo da briga E aí